Música Ontem moradores da Zanorte e frequentadores do Parque Olhos d'Água reuniram-se para colher assinaturas. Mais de mil pessoas aderiram ao manifesto contra a construção de um shopping em área de nascente próxima à reserva. A intenção é barrar a futura obra que pode aterrar o local onde estão as minas do Lago Sapo, localizado dentro do parque. O governador Agnello Queiroz afirmou que por enquanto nenhuma edificação será feita.